Música Como a Mamu tu falou, nosso bonde vai a luta É o MC Magrinha e hoje o baile tá mal Se você não acreditou, o Magrinha vai representar É o Batati, é o Batata, é o Batati, é o Batata Joga o dedo pro outro, quem fecha pra confirmar Quem fecha pra confirmar Quem fecha pra confirmar É o Batati, é o Batata, é o Batati, é o Batata É o Batati, é o Batata Se você não acreditou, o Magrinha passa visão Batati, o Batata direto na televisão Esses caras é muito doido e tá com balhota no ar É o Batata, é o Batata, é o Batata É o Batata, é o Batata, é o Batata É o Batati, é o Batata, é o Batata Joga o dedo pro outro, quem fecha pra confirmar Quem fecha pra confirmar Quem fecha pra confirmar É o Batata, é o Batata, é o Batata Se você não acreditou, o Magrinha passa visão Batati, o Batata direto na televisão Esses caras é muito doido e tá com balhota no ar É o Batata, é o Batata É o Batata, é o Batata É o Batati, é o Batata